Ô Caio, retaguarda o nome da pessoa. Caio, a minha cunhada vive aqui somente pra imitar a mim, sabe? Imitar? Fica me imitando. Então é a resposta daquela pergunta da comparação e da inveja. A minha cunhada, rapaz, ela só quer saber de me imitar. Se eu corto o cabelo, Caio, ela corta também. Se eu pinto o cabelo, ela pinta. Se eu usar determinada roupa, ela usa também. Cara, pô. Comprei um carro pra eu trabalhar e ela quis comprar um igualzinho, sabe, Caio? Só que não deu certo, não. E acabou ficando com o que ela tinha mesmo. Nós nunca fomos próximas, sabe? Imagina se fosse. Ela tem passado uma fase difícil na vida dela. Perdeu um ente querido muito próximo e ainda está com uma doença na cabeça. Eu tento me aproximar pra ajudá-la com conselhos, conforto, etc. Mas não dá certo, não. Ela não baixa a guarda, sabe, pra mim. Mas fica me imitando, tá? O Caio, eu decidi me afastar, sabe? E não forçar mais bar de proximidade nem nada. Eu devo insistir em ajudá-la de algum modo? Não, minha filha. Ore por ela. Ela terá a ajuda que ela quiser. No dia que ela quiser e queira a sua ajuda, ela, no menor aceno de mão, você estará lá. Até aqui ela não quis, justamente porque a tua presença a provoca, provoca os piores instintos dela. A tua presença mexe com ela. Talvez a tua beleza, a tua espontaneidade, o teu sucesso nas coisas que faz, a tua liberdade, o teu poder de aquisição. Tudo isso faz muito mal ela. Tem gente que sofre muito contra os que se alegram. E se alegram profundamente quando alguém chora. Quando alguém olha pra você assim, quando você se alegra, ela chora. Quando você chora, ela se alegra. Então, insistir alguma coisa com essa pessoa não é sábio. Deixe e mantenha seu coração desarmado. De tudo. Se ela precisar, ajude. Agora não force. Até porque ela está doente, ela pode entender que a sua tentativa de aproximação, Olhe bem, quase que inevitavelmente ela interpretará como um aproveitamento supremacista da sua parte. Justamente agora que ela está doente, que ela está ao quebrada, você vai querer ajudar só pra humilhá-la. Só pra ela se sentir pior. Ela te sente provavelmente assim. Tem uma chance enorme de que o olhar dela e o sentir dela em relação a você seja esse. De modo que quanto mais você tente fazer essa aproximação justamente agora, nessa hora de debilidade, mais exacerbada será essa interpretação pervertida na alma dela. Só que agora, como ela está cheia de dor, ela não está mais nem nessa da comparação nem da inveja. Ela está naquela da auto-humilhação extrema, achando que qualquer aproximação sua é uma espécie de declaração de vitória. A mente é muito doente. E a mente sem amor. Sem a segurança do amor de Deus. Sem a segurança da fé. Sem o descanso e a paz que o Evangelho traz. que sossega o coração, que não faz a sua existência andar olhando nem se medindo por nada nem por ninguém. Ao contrário. Coloca a sua existência naquele fluxo que olha única e exclusiva e atentamente pra Cristo. O autor e o consumador da sua fé, que é também o seu chamado. Ser como ele é o seu chamado. Ficar parecido com ele é o seu chamado. Encarnar o amor dele, a beleza dele, a graça dele, o espírito dele. É a sua vocação. Então, quem não se desenvolveu pra ver a vida assim, olha pro lado. Se compara. E sofre. Se frustra. E a cada fracasso, o indivíduo aumenta a sua insegurança. Aumenta o seu juízo negativo. E cresce a sua inveja e a sua comparação. Até que chega o dia de uma impotência radical em que não dá mais nem pra invejar. Então, o que foi inveja e comparação se transforma em amargura, em raiva. Em ódio reprimido, socado. Pra dentro do coração. É assim, infelizmente, que a alma adoecida da maioria da humanidade funciona. E eu tô velho demais pra não saber que é assim. Eu já fui objeto disso milhares de vezes na vida. Eu não tô falando de ver, não. É de acontecer comigo. Comigo. Contra mim. Então, eu sei o que tô te dizendo. Fica calmo. Ora por ela. E ame-a. O amor contará a sua verdade. Ame-a. E fale com o pai em favor dela. E descanse nisso. Se ela levantar a mão uma hora espontaneamente, você prontamente estará lá.